Salve rapaziada, beleza? Aqui ó, é o Japa da Teleste Games, loja nova, tô fazendo o primeiro vídeo do canal aí ó, mas o pessoal já me conhece na Santa Hipigênia, sou novo aqui ó, na loja, porém já tem um tempo de santo, já tive loja, voltei com a loja agora e vamos meter barra nos preços também, beleza? Beleza? Galera, vou começar aqui ó, carro-chefe PS4 Slim 1Tera com 3 jogos ó, pra gente vai sair aqui ó, cliente do canal 2450 à vista, beleza? A gente passou até em 12 vezes pra gente ter uma taxa, beleza galera? Outra coisa também ó, PS4 Pro, top também de linha aqui ó, esse daqui galera, vou fazer pra vocês 2450, beleza? Só semi-novo, não tem novo no mercado ainda, beleza galera? Zerou, só tem PS5, mas PS5 a gente vai chegar lá, beleza? PS4 1Tera, semi-novo galera, vou fazer só pra vocês o canal, beleza? Beleza ó, 1699 pessoal do canal, beleza? O item de 500GB semi-novo, o canal para o canal vocês aí ó, 1599, 1599, tem que ser do canal, vou falar ó, vim pelo canal Teleste Games, beleza? Vim no balcão aqui já é outro valor, é só pra começar o primeiro vídeo do canal, beleza galera? Outra coisa, vamos lá ó, Xbox One S de 500GB semi-novo, vou fazer pro pessoal do canal, 1499, o de 1Tera vou fazer 1599, beleza galera? Series S lacrado, esse daqui já é lacrado, ele é a 500GB, porém ele é SSD, beleza galera? Esse aqui eu vou fazer 2299, lacrado, lacrado. Outro também ó, o One X semi-novo, a partir de R$2,350, beleza galera? Lembrando, valorizar a vista no dinheiro, tá? Rapaziada aqui ó, não esquece, shopping, 19831A, beleza? 19831A, a gente passa ela até em 12 vezes no cartão, beleza galera? Consulta a gente no WhatsApp da loja que vai estar aqui embaixo, beleza galera? Vamos seguindo aqui ó, temos fone também, headset aqui ó, galerinha que curte pra jogar online, falar online aqui ó, Esse fone é top, 3 anos de garantia, beleza galera? Vou fazer ó, 149, só vem buscar aqui na loja, tem duas fones aqui pra vocês. Tem Nintendo Switch também galera, Nintendo Switch eu tenho a parte 2249, lacrado. Esse daqui é uma edição, tá ó, edição especial ele, esse aqui eu vou fazer 2499, beleza galera? Seguindo aqui ó, controle também, Xbox One S, vou fazer pra vocês aqui ó, 399, beleza? Tanto branco como preto, 399 no dinheiro, lembrando hein galera? Vamos ó, pressão pra vocês, controle PS4 aqui ó, 349, a vista do dinheiro parcelado que tem uma taxinha, beleza? Vamos seguir aqui agora ó, o bichão né mano? Vamos com o bichão, esse aqui é o Playstation 5 né, o mais topo dos tops. Galera, vocês vindo do canal aqui ó, a gente veio do Teleste, primeiro vídeo do Teleste Games aqui ó, vou fazer pra vocês, preço top, 5199, a vista do dinheiro ou Pix, beleza? Parcelado também, a gente parcelado por aí, tem uma taxinha. Rapaziada aqui agora, seguindo aqui ó, os preços, vamos de controle também ó, vindo do canal, Teleste Games, ó galera, pressão ó, 399, vou fazer assim ó, 379, beleza? 379 vindo pelo canal, fechou? Outra coisa aqui também ó, digital, galera, quem curte PS5 digital, tá aqui ó, um produto top, eu tô vendendo muito nas outras lojas que eu trabalho, o pessoal também aqui ó, o parceiro tá vendendo bastante. O digital, faço pra vocês, 4.699 digital, garantia de um ano lacrado, tá? Todos os aparelhos são lacrados que eu tô mostrando pra vocês aqui, PS5 controle, tem os semi-novos com garantia também, semi-novos a gente tem garantia de 3 anos, vou dar garantia de 3 anos pra vocês, beleza rapaziada? Controle lacrado, aparelho lacrado, não esquece, Shopping, 19831A, beleza galera? Me ajuda aí, fortalece a loja aí, dá um curtir, dá um like, chama no WhatsApp aqui ó, fechou rapaziada? Tamo junto, muito obrigado aí ó, brigadão de coração, tamo junto.